Shabbat, Shabbat, Shabbat 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 do ser humano, de ser aquilo que ele quer ser, né, respeita no sentido assim, ó, o eterno lhe deu só que nós, embora tenhamos essa liberdade, nós somos escravos da justiça, o que diz Paulo em Romano, somos escravos da justiça não temos como fugir desse chamado que Deus nos ortogô nos estabeleceu então nós estamos estudando essa paraxá maravilhosa, tá ali ó, paraxá Levítico 19, do capítulo 20 até o verso 27 são duas paraxotas que quase 10%, a Torá toda existem 613 mandamentos mitvot, 613 quase 10% dos mandamentos estão descritos nessa paraxá eu acho que tem 50 e poucos mandamentos positivos e negativos, o que é mandamento positivo? é mandamento que o eterno fala assim pra você, faça, haja de forma ativa, você tem que agir você tem que fazer, e aquele que é negativo é aquele que o eterno fala, não faça ele tá te dizendo pra que você não seja, você seja passivo nessa situação, vamos dizer assim, né que você não tenha a ação de fazer então, mandamentos positivos, faça mandamentos negativos, não faça são mais de 50 mandamentos quase 10% dos mandamentos da Torá estar nessa paraxá nessa paraxá só pra eu dar um recado aqui, bem rápido nós teremos o estudo hoje às 18 horas então esteja aqui conosco, aqueles que puderem é claro, faça um esforço pra estar sempre no serviço da congregação no dia 15 agora eu, a Flavinha, o Alfredo e a Rita estaremos indo em Portugal representando vocês na conferência dos judeus anuncins na cidade de Castela Divide, que fica na divisa com a Espanha é uma conferência que fala da história dos judeus que foram expulsos pela aquisição espanhólica e portuguesa e muitos deles vieram pra Portugal vieram pro Brasil então nós participaremos eu só retorno no dia 30 esteja participante o Rocha e o Roberto vai estar abençoando a vida de vocês, conduzindo qualquer necessidade, eu sei que ele vai estar disposto a ajudá-los, juntamente com o pastor José não deixe de estar aqui apoiando juntamente com os diáconos da congregação nós temos varões aqui que trabalham por essa casa então, vocês estão primeiramente muito bem cuidados por Hashem, que é a nossa proteção e por esses homens valorosos e pelas mulheres também que tanto tem zelado e cuidado por nós aqui nessa casa então esteja no serviço da congregação todo o Shabat às 9h50 e às 18h tá bom? voltando à nossa paraxá essa paraxá é muito profunda deixa eu descrever aqui pra vocês olha só, vamos ler essa paraxá? pelo menos o capítulo 19 eu quero ler com vocês eu vou procurar ser muito britânico hoje tá? um verdadeiro cidadão inglês, né? pontual, terminar o meio dia vou fazer esse esforço eu sou discípulo do Rabino Marcelo então às vezes a gente estende um pouquinho Levítico capítulo 19 olha que lindo essa paraxá olha assim, ó disse o Senhor a Moisés fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes sede santos porque eu o Senhor vosso Deus sou santo cada um temerá a sua mãe e o seu pai aí o Eterno fala assim, ó eu te convoco a santidade eu vou te falar os procedimentos necessários para que você possa alcançar essa santidade cada um temerá a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados shabatotes, né? aqui você lembra? shabat, o sétimo dia e as festividades que também é considerado um shabat por isso que está no plural eu sou o Senhor vosso Deus não vos voltarei para os ídolos nem farei para vós Deus e difundição eu sou o Senhor vosso Deus quando oferecer de sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor oferecei-o de modo que sejais aceitos ou seja, não é só uma formalística, né? existe uma intenção um desejo no coração muito correto que a pessoa precisa ter para ser aceito o sacrifício dela não é só um ritual no dia em que oferecer e no dia seguinte se comerá o que sobrar no terceiro dia será queimado com fogo do sacrifício se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia a abominação não será aceita qualquer que o comer levará sobre si a sua iniquidade porque profanou o que foi consagrado ao Senhor por isso será eliminado do seu povo quando fizeres a colheita da tua terra não a cegarás totalmente nem colherás as espigas caídas da sua mercê o mestre, né? é o mestre que fala? eu acho que é mestre, né? semelhantemente não rabiscarás a tua vinha nem colherás os bagos caídos da tua vinha deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro eu sou o Senhor vosso Deus não furtareis não mentireis não vos desfraudeis uns aos outros não jurareis falsamente pelo meu nome pois profanareis o nome do vosso Deus eu sou o Senhor não oprimirás o teu próximo nem o roubarás o salário do operário não ficará em teu poder até o dia seguinte não amaldiçoará o surdo nem porás tropeço diante do cego mas temerás ao teu Deus eu sou o Senhor não farás injustiça no juízo não favorecerás ao pobre nem serás complacente com o poderoso mas com justiça julgarás o teu próximo não propagarás mexericos lachonrará no meio do teu povo não conspirarás contra a vida do teu próximo eu sou o Senhor não odiarás o teu irmão no teu coração mas repreenderá o teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele não te vingarás nem guardarás ira contra o teu próximo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor guardarás os meus estatutos não permitirás que os animais se acasalem com espécies diferentes gato com cachorro você não pode deixar que animais que não tenham características semelhantes possam ter um contato sexual não semearás no teu campo duas espécies de semente não usarás vestes de dois tecidos diferentes quando um homem se deitar com uma mulher que foi escrava com o culmino de outro homem que não for resgatada nem liberta ambos serão castigados mas não morrerão porque ela não era livre pela sua culpa o homem trará o Senhor à entrada da tenda da congação um carneiro para expiação com esse carneiro da expiação da culpa o sacerdote fará expiação aqui não era um adultério a mulher não estava comprometida com alguém para você não achar que Deus está dando alguma liberdade pela sua culpa o homem trará o Senhor à entrada da tenda da congação um carneiro para expiação com esse carneiro da expiação da culpa o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo homem pelo seu pecado que cometeu e seu pecado lhe será perdoado quando tiveres entrado na terra e plantar de toda espécie de árvore frutífera vos será proibido o seu fruto três anos vos será proibido dele não se comerá no quarto homem porém todo o seu fruto será santo será oferta de louvores ao eterno no quinto ano podereis comer aos frutos para que a sua produção seja mais abundante eu sou o Senhor vosso Deus não comereis coisa alguma com sangue não agourareis nem adivinhareis não cortareis o cabelo em redondo nem danificareis a ponta da barba também não tem nada a ver cortar o cabelo nesse sentido que nós estamos aqui tá irmãos pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo nem fareis marca alguma sobre vós eu sou o Senhor não contaminarás a tua filha fazendo prostituir-se para que a terra não se prostitua nem se enche de maldade guardarei os meus chabatos e o meu santuário reverenciarei eu sou o Senhor não vos voltarei para os médios para os sentisseiros a fim de que vos contaminardes com eles eu sou o Senhor vosso Deus diante de todos diante dos idosos te levantarás honrarás o oceão e temerás o teu Deus eu sou o Senhor dona auxiliadora irmão Alberto Jorge todos precisam ser honrados um pelos outros aqui isso é um mandamento se o estrangeiro peregrinar irmã Teresinha talvez eu estou citando aqui eu sei que tem muitos mais idosos se o estrangeiro peregrinar na vossa terra não o oprimireis como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco deveis amá-lo como a vós mesmos pois foste estrangeiro na terra do Egito eu sou o Senhor vosso Deus não cometereis injustiça nos julgamentos nas medidas do cumprimento do peso na capacidade balanças justas pesos injustos efas justos e justos sim tereis em uma medida eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito guardareis os meus estatutos e todos os meus juízos e cumprirei eu sou o Senhor irmãos é impressionante a Torá imagina esses mandamentos há mais de 3 mil anos atrás como que a Torá trouxe uma revolução não somente para a casa de Israel mas toda a humanidade quando você estuda a nossa constituição a constituição dos demais países todas as constituições estão baseadas nos ensinamentos da Torá os princípios da Torá de justiça de não matar o próximo de amar o próximo de respeitar de você ser justo nas suas relações comerciais deixa eu colocar aqui bem rapidinho um resumo um resumo dessa Torá respeito aos pais é o primeiro mandamento assim como está lá logo depois dias do 20 que fala que a Torá é o único proibição da idolatria deixar o canto do campo nós vamos falar um pouquinho da idolatria deixar o canto do campo espigas caídas e bago das vinhas para os carentes ou seja quando você tinha uma plantação você estava colhendo os cantos dessa plantação não pertencia ao dono da terra mas o estrangeiro ao pobre a viúva quando ele estava colhendo se por acaso ele estava colhendo laranja a laranja tivesse caído esse cair ele não poderia pegar deveria ficar pelo ófio da viúva para o necessitado se caísse de forma natural também tinha que ficar então ou seja a terra não pertence só ao ser humano o seu bem a sua economia a sua capacidade intelectual os seus dons não pertencem a você somente mas os cantos pertencem ao teu próximo teu irmão não roubar não enganar não mentir com relação aos resgates de bens ou dinheiro não jurar falso ou profanar o nome de Deus não sonegar e não extorquir olha como tão presentes os ensinamentos da Torá ser exato no pagamento do diarista do diarista aquele que tem trabalho mensal precisa receber mensal semanal receber semanalmente diarista receber diariamente como que a Torá é revolucionária tenta imaginar 3, 4 mil anos atrás Mateus onde nenhuma religião exigia justiça relação boa com teu semelhante praticar o bem para com teu próximo as pessoas praticavam a maldade imaginando que estava agradando aos seus deuses e Deus vem e estabelece a sua justiça como que a Torá é presente e é santa não amaldiçoar e não induzir ao erro qualquer pessoa correta garantir julgamentos justos não maldizer causar intrigas e difamações não ser indiferente ao sofrimento alheio não ser indiferente ao sofrimento alheio não cultivar o ódio no coração contra alguém repreender a pessoa que está pecando e não permitir que ela seja humilhada repreender a pessoa que está pecando mas não expô-la publicamente não se vingar e não guardar rancor amar ao próximo como a si mesmo não misturar espécie diferente de animais e plantas diversas relações sexuais ilícitas você vai ver no capítulo 20 a separação dos alimentos e de não alimentos também está descrito nessa paraxá então assim são tantos ensinamentos que se nós adentrarmos em nossas vidas irmãos e o eterno ele é tão didático para que a cada período a gente possa evoluir no mandamento no tempo de cada um que Deus nos deu mas a cada inclinar que o teu coração tem para esse mandamento para estes mandamentos você vai evoluindo espiritualmente você vai alcançando graça e benção diante de Hashem eu quero abordar quatro temas aqui de forma muito rápida a unicidade de Deus eu quero falar com vocês o conceito de santidade ele é muito desvirtuado do que é santidade as pessoas acham que santidade tem a ver com isolamento tem a ver com você não conviver com pessoas que não pensam igual a você ou não praticam as mesmas coisas que você isso não tem nada a ver com santidade santidade não tem nada a ver com você passar horas de oração santidade não tem nada a ver com o que você achar que você está estudando demais lendo demais embora que estudar e oração fazem parte do processo e das ferramentas que te levam a santidade mas santidade não são essas características a essência do amor ao próximo será o terceiro tema que nós vamos falar e compreendendo o julgamento de Deus e a nossa função eu tive uma experiência que eu compartilhei com a Flavinha que eu queria compartilhar com vocês quando há um julgamento de Deus qual que é a nossa função Deus está trazendo juízo o que que eu preciso proceder como eu preciso proceder para entender o meu papel e o que que o eterno espera de mim então nós vamos falar sobre esses quatro textos tá primeiro irmãos eu quero falar um pouquinho acerca da unicidade de Deus e eu falo que todas as vezes nós precisamos aprender a ser assim a gente tem a mania e esse é um grande problema que nós encontramos na relação conjugal que as pessoas entendem a unidade como concordando com tudo sai dessa mentalidade pequena que colocaram na tua cabeça unidade ela só é verdadeiramente ratificada como unidade quando eu penso diferente da minha esposa mas da mesma forma eu aprendi a ser um com ela nós aprendemos a nos respeitar nas nossas diferenças isso que é a verdadeira unidade porque se a Flávia concorda comigo 100% qual a diferença que eu tenho em nada é o que a Shua diz se você ama simplesmente aquele que te ama o que que você está fazendo demais se você faz bem só com aquele que te faz bem o que que você está fazendo além a verdadeira unidade ela só é aperfeiçoada quando nós estamos vivendo em situações que pensamos diferentes mas aprendemos a respeitar uns aos outros eu entendo que quando nós vamos falar de unicidade de Deus a gente precisa te dispor um pouco as vezes o Lucas falou isso de uma forma muito o Lucas Sossai que é professor nessa casa ele falou há uns dois meses atrás isso é muito verdadeiro nós precisamos olhar com uma uma ótica bíblica e judaica bíblica e judaica para que você possa aprender algo as vezes nós precisamos desaprender desassociar aquilo que está enraizado e que eu tenha a liberdade de analisar todos os fatos e criar a minha concepção e preste atenção no que eu estou falando que quando você criar a sua concepção que eu a respeite eu como líder dessa casa que quando eu formar eu formalizar a minha concepção em minha cabeça que você a respeite porque é assim que nós vamos caminhar é assim que nós vamos nos amar é assim que nós vamos nos aperfeiçoar mas para que você possa alcançar a maturidade sobre esse tema de unicidade de Deus você precisa desalojar de muita coisa de muito paganismo que foi inserido durante mais de dois mil anos na compressão da humanidade na compressão da humanidade para o judeu a unicidade de Deus é algo muito presente e Yeshua ratificou isso diversas vezes na bíblia diversas vezes eu quero te mostrar uma delas eu posso te citar mais de sete vezes que Yeshua declara a unicidade de Deus para que você entenda a mentalidade de um judeu sobre a unicidade o que que é nós falamos aqui diversas vezes qual que é a nossa oração Shemar Israel Adonai Eloheino Adonai Erhad a palavra Erhad quer dizer um nós estamos dizendo o Senhor nosso Deus é o único Senhor o que que quer dizer Senhor irmãos quando você soletra a palavra toda vez que você encontra o nome de Deus em hebraico na bíblia todos os nomes Elohim Adonai Tsevaot nós chamamos aqui que ele é o Deus de Avraham de Isaac de Jacó que ele é o escudo de Abraão que ele é o Senhor dos exércitos que ele é o Senhor da céu e da terra que ele é o Deus da provisão que ele é o Deus da justiça todos esses nomes são dados no hebraico para Hashem são dados Hashem quer dizer o nome Shem nome como Deus não pronuncia o nome de Deus em vão ele fala Hashem o nome todas as vezes que você vê esses nomes dados na bíblia hebraica ao eterno está sendo atribuições e revelações que o eterno deu ao seu povo aos patriarcas quando Moisés conhece e fala aqui que ele Adonai Adonai El Harum que ele fala que ele é o Deus compassivo é um dos nomes do eterno Deus compassivo Deus misericordioso ele é um Deus misericordioso são atribuições e manifestações do criador para o seu povo para a nação de Israel ou para o homem para Avraham como ele se apresentou para Isaac e ali o seu nome foi dado porém Yud-He-Vav-He que a fonética que nós conhecemos Adonai não é a fonética original do nome Yud-He-Vav-He- tiveram várias modificações ao longo dos milênios é a única expressão que representa a essência do criador a essência do criador esse nome não é dado devido as suas atribuições mas sim para representar a sua essência é quando Deus revela o seu nome que ele fala a Moisés que pelo seu nome ele não apresentou Abraão, Isaac e Jacó mas que ele revelaria a nação de Israel ao povo de Israel Yud-He-Vav-He quando o judeu está falando que Deus é único e Jesus ratifica isso eu quero que você vá comigo lá deixa eu ver se eu coloquei ali coloquei Marcos capítulo 12 29 a 31 irmãos por que eu trouxe esse texto? por que eu trouxe esse texto? para Shaqedoshim ela fala de dois pilares dois pilares o relacionamento entre nós e o eterno e o relacionamento entre nós e quem? o teu próximo quando Yeshua citou esse texto aqui que amarás o teu próximo como a tua esses dois pilares do mandamento ele estava citando a compreensão judaica da literatura judaica milenar antes dele mesmo antes dele mesmo pronunciar isso é conhecido pelos judeus há milênios de que a para Shaqedoshim está falando da reação Beim Radam com o teu próximo e Beim Radam com o teu criador Beim quer dizer entre o homem e o teu próximo Beim Radam com o teu criador então quando Yeshua está citando esse texto literalmente meus amados ele está citando a para Shaqedoshim literalmente qualquer judeu que pegar esse texto de Yeshua ele vai falar assim ele está citando os comentários judaicos acerca da para Shaqedoshim por que eu posso ratificar isso porque o único texto na Torá na Notaná que é o antigo testamento conhecido pelo cristianismo que fala amará o teu próximo como a ti mesmo se encontra em Levítico capítulo 19 o único local em nenhum outro local por isso que ele está citando literalmente a para Shaqedoshim que hoje nós estamos estudando e ele fala assim Marcos capítulo 12 verso 9 e 31 Yeshua lhe respondeu o primeiro de todos o primeiro de todos os mandamentos é ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor chamar Israel Adonai Elohino Adonai Herat né amarás pois verrafta pois ao Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento de todas as tuas forças esse é o primeiro mandamento o segundo semelhante a estes é amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento semelhante a esse semelhante a esse eu falei que para a gente compreender sobre a unicidade o que quer dizer unicidade unicidade é a qualidade ou o estado de ser único de ser singular ser único singular para os judeus irmãos quando é por isso que eu falo que você precisa trazer a mentalidade bíblica judaica para você possa compreender para os judeus Deus eu vou descrevendo para você para que você possa compreender Deus não tem forma Deus não tem limite Deus não tem fim Deus não tem princípio Deus é onisciente Deus é onipresente Deus é soberano Deus não tem autoridade sobre ele ele é a força onde tudo emana onde tudo procedeu onde tudo foi formado nada 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 que existe na força da natureza ou que é presente na essência do ser humano você deixa de encontrar em Deus porque ele é completo se eu dou a você qualquer característica onde falta nele ele não é Deus a compreensão judaica não está só de você dar um termo você dar como que eu falo quando eu chamo um tenente um coronel não continência não como que eu dou esses nomes não é nem patente eu quero dizer assim não é só você graduá-lo como Deus você dar uma terminologia de Deus existe um conceito por trás na mentalidade judaica quando você chama de Deus ele está querendo dizer que Deus é único tudo foi formado por ele e para ele e ele formou todas as coisas nessa essência ele estabeleceu dessa maneira para que ele possa ser soberano sobre tudo qualquer um que você estabelece se eu falasse assim Roberto é Deus vou dar um pouquinho mais de de comparação para que a gente entenda se eu chego assim e falo Roberto você é Deus mas sobre você há uma autoridade ele deixou de ser porque Deus não possui autoridade sobre ele se eu falo assim Roberto você é o primogênito primogênito eu falo o que? início de uma criação ele deixa de ser Deus porque ele foi gerado ele foi iniciado ele foi criado e se há uma criação existe tempo Deus é atemporal ele não tem tempo então o conceito judaico de ser um é que Deus ele é completo em tudo nada ainda foge da sua essência e da sua característica ele é singular ele é único ele é errado isso não quer dizer que Deus estabeleceu o seu divino de forma plena para representar a sua presença e nele se encontra a vida nele se encontra a essência mas quando você entende a compreensão judaica a compreensão judaica sobre a unicidade você perdeu o problema porque tudo se está em Deus a uniciência a unipresença a unipotência está nele o poder absoluto ele foi o gerador ele não tem início ele não tem fim olha que interessante o que Rabam Maimondes descreve sobre Deus e eu quero descrever para você olha aqui a primeira frase de Maimondes quando ele vai descrever Deus irmãos é lógico que ontem eu estava ouvindo um Rabino falando que ele fala assim você sabe qual que é a maravilha de nós amarmos e servirmos a Deus é que nós não o compreendemos porque se nós o compreendêssemos de fato não serviríamos por mais que eu e você Alarcón venhamos ter um conhecimento e experiências com o Criador nós não o conheceremos pelo menos neste mundo presente que estamos vivendo Deus na sua plenitude eu creio de conhecer a Deus na sua plenitude no mundo a por vir no mundo que está por vir onde nós viveremos a eternidade que ele estabeleceu neste mundo físico renovado estabelecido espiritual onde Deus faz com que o seu reino estabeleça e assim seja a sua vontade seja feita na terra como nos céus eu creio nessa nova Eruxalai que está profetizada em Isaías 60 está profetizada no livro de revelações apocalipse eu creio nessa nova Nova Eruxalai nesse novo mundo lá sim nós conheceremos a eternidade mas o ser humano neste corpo físico compreender a natureza e a essência de Deus é algo supra racional foge a sua compreensão humana foge e olha que interessante o que Maimonde cita Deus é amor Deus é tudo Deus é eterno mas também é a primeira força geradora de tudo que existe nesse mundo e universo e se ele é eterno e se está em tudo podemos concluir que ele é a primeira causa de tudo portanto está livre de conceito de tempo de espaço ele é um único que está no sempre no presente para o judaísmo Deus é onipotente onisciente é onipresente é a força de tudo é a essência de tudo não há autoridade acima dele nada oculta os seus planos e desígnios ele é atemporal não tem princípio não tem fim não possui forma e nem espaço pois ele preenche a todos e a tudo podendo assim defini-lo como único e exclusivo esse é o conceito de Deus o judeu não fica vendo a forma como Deus manifesta e enxerga isso como mais um Deus ele enxerga que Deus é único a forma como ele se revela aí sim é a prova que Deus está presente no meio de nós aí sim Yeshua é a imagem exata do Deus vivo a Torá que nós apresentamos aqui é a palavra de Deus revelada a nós ela se tabernaculou no meio de nós é o que diz João ele se apresenta nesse contexto Yeshua vai se revelando dessa forma diversas vezes Yeshua fala que Deus é único essa é a compressão judaica se eu pego alguma característica e tiro do Criador ele não é o Deus que nós proclamamos se eu falo assim Deus como que eu posso exemplificar pra vocês quando que o Jorge vai falecer espero que demore muito tá Jorge você chega aos 100 anos aí muito bem aí Deus fala assim eu não sei te responder não Francisco fugiu do meu tempo Deus não é este que nós estamos abordando porque Deus é onisciente ele sabe de todas as coisas você tá compreendendo a essência do judeu de entender que Deus é único é de compreender que tudo está nele se alguma característica falta nesse aspecto ele esse que eu tô comparando ele deixa de ter exclusividade de Deus porque Deus é único só ele tem essência de tudo então o judeu não fica brigando quando você pega Yeshua e os seus discípulos você não vê essas discussões você não encontra essas discussões essas discussões você encontra depois do terceiro século mas Deus é único por que que eu estou falando isso só pra que você entenda porque se Yeshua diz que desses dois dependem toda a Torá você entender a unicidade de Deus é fundamental na sua vida assim como também você entender que amar o teu próximo como a ti mesmo é fundamental na tua vida é fundamental na tua vida olha Isaías você lembra o que que Yeshua disse no capítulo 17 verso 3 se eu não me engano senhor a vida eterna é fala vocês senhor a vida eterna é essa que te conheça a ti como o único Deus e o Messias a quem? enviaste essa é a vida eterna Isaías quem foi que falou? Jorge? Isaías capítulo 45 eu acho que eu coloquei ali não João também cita diversas vezes eu sou o senhor e não há outro fora de mim Isaías que o Jorge está falando não há Deus eu te te singirei ainda que não me conheça para que saiba neste nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro fora de mim não há outro eu sou o senhor e não há outro eu formo a luz eu crio as trevas eu faço a paz eu crio o mal eu sou o senhor eu faço todas as coisas ah? aí o Jorge não estou te entendendo Deus criou formou o mal isso o Jorge está falando Deus criou o mal sim Deus formou o mal para que você tenha o direito de amá-lo porque se você não tivesse a probabilidade do erro como que você iria amá-lo né? destilaria o céu dessa altura e as nuvens chovam a justiça abre-se a terra e produz a salvação e ao mesmo tempo fortifica a justiça eu sou o senhor e as creio a compreensão e aqui que eu quero que você traga na mente a compreensão judaica é que Deus preenche tudo isso é por conceito isso não é por terminologia então quando te dá o conceito de mais de um Deus se faltar algo se faltar alguma compreensão onisciência onipresença então ele não tem a característica daquele que é único isso não quer dizer que Deus não pode se expressar na sua imagem de essência e eu posso te dizer que não existe imagem mais essência eu falo imagem espiritual do que Yeshua Hamashiach nele foi criado os céus e a terra ele é o plano da redenção divina ele é o alfa e o ômega em hebraico é alef tave isso quer dizer que ele é um princípio e ele tem uma finalidade não o fim de cessar mas uma finalidade isso quer dizer que a redenção da humanidade se encontra nele Deus estabeleceu o seu nome acima de todo nome e não há salvação sem Yeshua Hamashiach sem se dobrar diante da sua grandeza do seu chamado divino e eterno mas o próprio Yeshua proclama a unicidade de Deus o próprio Yeshua proclama a unicidade de Deus e por isso que eu falo que a gente precisa aprender a ter a mentalidade bíblica judaica porque o judeu ele não entende o criador por uma terminologia mas sim por um conceito Deus preenche tudo nada de falta esse é o primeiro tema que eu queria falar o segundo tema é falar sobre santidade santidade entenda comigo sobre a questão de santidade eu queria perguntar a vocês o que é santidade alguém quer responder alguém gostaria de responder preciso ter medo não irmão de errar e falar assim ah é é muito bom meu irmão você já adiantou literalmente separados mas vamos entender porque que o judeu chegou a esse conceito de separado e eu pergunto o que que quer dizer então separados separados do que quando eu falo que algo está separado ele desassociou de algo você concorda comigo algo foi desassociado naquele momento que eu me separei ah eu estou junto com a minha esposa que Deus me livre eu não venha me separar mas a palavra quer dizer assim se eu me separei quer dizer que eu me desassociei dela então o amado respondeu perfeitamente separado mas separação do que cita foi separado da sua parentela pode ser tem uma conotação mas se eu pegar só o contexto de Abraão tinha um contexto por trás né Abraão ele não deixou de sair da sua terra até que seu pai falecesse e ele tivesse embora seu pai era um idólatra ele esperou o falecimento do seu pai para seguir o chamado do eterno ele honrou o seu pai porque as vezes a gente pode falar assim você está muito bem está certo o seu exemplo que Abraão foi chamado ali por uma separação mas se não se eu pegar esse exemplo e falar assim então se eu separar da minha família que não compreende a minha fé eu estou me separando isso é arriscado é uma separação vamos entender pode falar minha irmã perfeito é esse sentido também muito bom separado das coisas que entristece ao criador daquilo que ele estabeleceu para a gente também é um conceito mas eu quero dar um conceito mais genérico ou um pouco mais direto e eu vou chegar lá olha só como que eu posso conceituar isso Noé, Jó também todos esses são nomes separados mas vamos entender o que é que eles separaram vamos compreender isso em Levítico 19 diz assim verso 2 fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz sede santos porque eu vosso Deus sou santo Deus nos chama a santidade aí Deus começa a desenhar quando os judeus foram esclarecer o que que é a muralha de Jericó que está caindo ai que barulha é que os irmãos da internet entenderam a salinha das crianças ali está um chofazinho tocando lá está atrapalhando ai meu Deus que cai a muralha de Jericó das nossas vidas que nos prende de servir a Hashem é um simbolismo as muralhas de Jericó não é só fisicamente mas que quebrem as nossas sede santos mas afinal o que é santidade? os judeus quando foram definir isso Roberto sobre santidade eles buscaram na relação que Moisés teve com Corá aquela disputa quando Corá o seu primo Coré no português ele quis questionar a escolha de Deus e ai entra o que o amado falhou a escolha de Deus de Arão e seus filhos como sacerdotes e ele foi questionar fala mas quem é o senhor? quem é vocês para que vocês se engrandeçam sobre a congregação de Israel? eles pegam esse verso para explicar sobre a questão de santidade porque vai lá comigo em número 16 vai lá comigo em número 16 e eu preciso devagar para ver se vocês entendam tá? aqui existe uma discussão do Midrash o Midrash são discussões rabínicas acerca da Torá que eles dão a explicação do conceito de santidade baseado naquilo que Moisés falou para Coré que ele chega aqui em número 16 verso 5 e diz assim ó quando Moisés ouviu isso o que aconteceu? Coré chega e se rebela quando a liderança de Moisés de Arão e ele questiona porque que Moisés escolheu Arão e seus filhos como sacerdote ele estava desejando o sacerdócio por que que você se engrandece diante da congregação do senhor? aí Moisés fala chama ele e fala assim Coré lá no verso 5 ele diz assim ó então disse a Coré e a todos os seus seguidores quem disse? Moisés amanhã pela manhã o senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si aquele quem escolher fará chegar a si na sua palavra está assim amanhã pela manhã no hebraico está boquer boquer quer dizer manhã éreve quer dizer tarde e lá quer dizer nove boquer quer dizer de manhã não cita amanhã de manhã Moisés chega e fala assim ó manhã de manhã você e os seus seguidores se encontrem comigo e com a liderança de Israel os abinos foram estudar isso por que que Moisés escolheu pela parte da manhã ele confrontar essa situação com Coré os abinos ensinam que Moisés faz menção da manhã Alacom para dizer que assim como Deus separou a noite da manhã e ele cita boquer ele cita boquer ele fala de noite e ele fala de manhã assim como Deus fez separação entre noite e manhã assim ele estava querendo dizer e mostrar para Coré que Deus é o que estabelece a separação das coisas e é ele que escolheu e separou Arão e seus filhos para esse chamado aí o Midrash comenta essa frase aqui presta atenção nessa frase do Midrash para que você entenda amanhã boquer disse Moisés com limites dividiu o Todo-Poderoso o seu mundo porém vocês corais seus seguidores transformam é podem vocês corais seus seguidores transformar manhã em noite como Deus assim separou a manhã da noite assim também conseguirão anular isso como foi dito e separou Deus e foi noite e foi manhã Gênesis 1 4 e 5 assim também separou Deus a Abraão para consagrá-lo quando Moisés chama Coré pela manhã ele está dizendo assim Deus é aquele que de fato separa e é ele que determina aquilo que pode ser separado ou não é ele que determina aquilo que você pode se associar ou não a definição de separação não está naquilo que eu e você nos baseamos mas naquilo que Deus estabeleceu eu vou tentar ser mais claro a definição de separação não está naquilo que eu e você imaginamos sabe por que que eu estou querendo dizer isso os conceitos que vocês me deram são compreensões teológicas que vocês tiveram que vocês tiveram mas aquilo que Deus determina de separação é de fato aquilo que eu tenho que separar quer ser muito claro para a gente entender isso melhor vou dar um exemplo quando eu chego e falo assim eu já ouvi isso diversas vezes de diversos líderes eclesiásticos que diz assim ah mas o sábado é do judeu o domingo é para o cristão e a sexta-feira é para o islã ah mas o alimento a carne de porco de não comer é para o judeu para o cristão isso não tem problema para o muçulmano isso tem um problema porque irmãos o que você está definindo entenda comigo você está definindo e o Roberto fala isso de forma muito clara que o que distingue a separação são as religiões e o Roberto ensina e já nos ensinou que o judaísmo ou conceito bíblico não é uma prática religiosa mas sim o que um estilo de vida são formas que Deus estabeleceu para o ser humano onde ele determina aquilo que você deve separar e aquilo que você não deve separar vamos dar exemplo quando Deus estabeleceu o dia quando que certo dia ao final do pôr do sol e iniciando a noite aí a separação do primeiro dia o que o homem fez não essa história de dia logo depois do pôr do sol vamos jogar um pouquinho vamos para a meia noite aqui faz a separação do dia quando Deus estabeleceu o dia santo que dia que ele estabeleceu o shabat o que ele está dizendo separe essas formas esse estilo de vida como o de vocês separe é aí que é o conceito de separação Deus estabeleceu qual o dia santo? shabat aí vem um ser humano shabat não vamos prolongar um pouquinho primeiro dia da semana aí Deus estabeleceu os dias da festividade festividade não é da religião judaica vamos estabelecer outras festividades? ou seja alimento alimento não o criador não é o dono de tudo ele não é o conhecedor de tudo só ele pode determinar o que é e o que não é isso é estilo de vida o judeu compreende assim eu não tenho autonomia ou autoridade para estabelecer aquilo que é santidade aquilo que é separação ou aquilo que não é porque Deus é o dono de tudo é ele que me diz o que eu tenho que separar e quando Deus fala o que é alimento o que não é alimento você não pode distorcer porque é isso que é separação será que está dando para compreender? aí meu amado santidade é isso porque desvirtuamos o conceito de santidade achando que santidade é eu estar recluso dentro de casa orando o tempo todo faz parte das ferramentas que Deus nos deu para que alcancemos essa santidade para que venhamos aprender a separar a relação lícita da relação ilícita do alimento lícito aquilo que é alimento daquilo que é o alimento eu sempre falo isso que a pessoa que come a carne de porco e fala que é alimento e eu com toda sinceridade eu não acho que uma pessoa vai ser condenada por isso não acho mesmo eu, Francisco eu não acho que há uma condenação eu acho que há um desperdício de obter uma benção que Deus estabeleceu um desperdício de perder uma benção que Deus estabeleceu mas eu falo que a pessoa que come a carne de porco ele não tem o direito nenhum de questionar uma pessoa que pega um feto humano e come você sabia que na humanidade isso se faz? você sabia que na humanidade isso se faz? isso é muito comum em algumas nações? você não tem moral nenhuma de dizer para ele porque ele vai falar assim ah, isso aqui é alimento para mim aí você fala por que não é alimento? por causa da cultura? porque ele vai falar é, porque culturalmente eu concordo com você mas é alimento por que nós não podemos comer carne humana? porque Deus falou que isso não é o que? alimento por que eu não posso comer uma carne de porco? porque Deus falou que aquilo não é o que? alimento é isso que eu estou falando de carne de porco mas isso fala da relação sexual isso fala da questão do sexual não pode me relacionar com homem homem com homem mulher com mulher não pode ter uma relação de adultério essas coisas que são separação são esse separar do estilo de vida que Deus deu para mim e para você que vai nos distinguir que estamos alcançando a santidade por isso que Deus fala na Shabat a Torah fala nesse Shabat aqui dos Shabatotes das festividades por isso que fala de você ser justo de você amar o teu próximo você está lá doido você chegou e falou assim Jorge Jorge, olha só eu prometo a você Jorge que eu vou te dar mil reais daqui a um mês só que o Jorge briga comigo chega um momento que o Jorge briga comigo Jorge ele ele trapaceou ele me tirou dois mil reais numa situação injusta dele se eu prometi os dois mil reais os mil reais para o Jorge eu sou obrigado a dar é o que diz a Bíblia lá em Salmos 15 é aquele mesmo que jura e mesmo com dano seu não volte atrás são essas distinções essas separações que faz com que de fato a gente alcança a santidade aí eu respondo santidade é separação separar dia de dia separar festa de festa separar de relação sexual de relação sexual separar a língua para que você tenha separação entre a palavra vil e a palavra santa entre o profano e entre aquilo que é santo são essas coisas que vão te ensinando e cada mandamento até o do alimento vai te ensinando a alcançar os mais importantes vou perguntar a você o que é mais importante deixar de comer carne de porca ou deixar de ter uma relação sexual ilícita respondem respondem é evidente que a relação sexual ilícita traz mais impacto do que uma comida de carne de porco mas quando você vai exercitando dizendo assim não, eu não quero esse alimento por mais que eu concorde por mais que eu goste dele e tenha prazer por ele eu estou dizendo não quero porque Deus assim estabeleceu você está ensinando de forma didática a quando você tiver o prazer sexual você também aprenda a dizer não porque Deus está me ensinando a separar aquilo que é o precioso do vil do seu físico você está aprendendo a forma didática a dizer não para os seus prazeres por isso que Deus fala que o alimento aqui ele é uma forma que te ensina a separar o precioso do vil você levantou de fazer a pergunta vou estendê-la total o que está fazendo eu entendo mas o interno não está tratado a fazer também da importância do mandamento o que ele está dizendo olha só irmão isso é muito judaico muito judaico só que o judeu a grande questão meu amado que entra é que no judaísmo a questão do mandamento que é mais simples ele não anula aquele que é mais importante ele auxilia que no mais simples você passa a conseguir adquirir naquilo que é mais importante vou te fazer uma pergunta você responde o que é mais fácil um ser humano ter controle da sua boca no alimento ou na sua área sexual é lógico que tem ser humano ser humano mas vamos falar a nível geral a nível geral pode responder é muito mais fácil o externo que é a parte do alimento você concorda eu entendo uma vez vou dar um exemplo de um parente meu de um parente meu eu já contei isso aqui na congregação eu tenho um carinho um respeito muito grande pelos meus parentes e eu não vou citar o parentesco dele se não se ele estiver ouvindo ele vai saber que mas não tem problema ele vai lembrar da situação eu tenho um parente muito amado muito próximo a mim que ele cometeu adultério ele afastou da esposa e ele era adventista é adventista hoje graças a Hashem já se arrependeu voltou para o seu lar está vivendo com a sua família glória a Hashem por isso e uma vez ele ele tinha cometido adultério ele tinha ido morar numa república juntamente com a com a mulher que ele tinha adulterado aí ele mora no interior do estado e eu fui visitá-lo eu falei poxa eu estou com uma saudade de você vim aqui para dizer que te amo tal tal sei que você está passando por uma situação difícil estou orando por você aí nós fomos lanchar quando ele foi lanchar ele falou assim me traz um lanche e me tira um bacon eu falei pra ele eu falei assim por que você está tirando bacon ele falou assim ah por causa da palavra de Deus eu falei da mesma forma como você tira o bacon tira a prostituição da tua vida esse é o sentido meu amado mas é aí que eu entro não não é eu eu entendo você você está falando essas pessoas preferem tirar o fácil às vezes para pra pensar comigo para pra pensar comigo se eu tiro o alimento da minha vida e vamos dizer que algum de vocês tem dificuldade ou eu tenho dificuldade na área sexual e eu luto e oro por isso vamos dar a dependência de droga que é uma coisa muito comum que a gente visualiza eu tenho uma pessoa que é dependente de drogas ilícitas de drogas né drogas ilícitas não sei se tem drogas ilícitas tem né drogas ilícitas tem remédios drogas ilícitas e tem aquele que e ele entende da comida caché o fato dele conseguir ter controle na comida caché e não ter o controle da questão da droga ilícita não quer dizer que ele precisa abrir mão eu só quis exemplificar para o meu tio que tão importante é ele abrir mão eu falei falei tio e morou o meu caminho falando tão importante quanto é você tirar o alimento é você tirar a droga ilícita mas o fato de você isso acontece muito irmão acontece demais esse é o problema das igrejas que eu sou radicalmente contra o fato de você querer sair de alguma coisa que você não consegue isso não te faz um ímpio isso não te faz um ímpio todos nós temos algo a tirar da nossa vida que nos prejudica no nosso relacionamento com Deus e eu creio que a persistência na oração no mandamento de lutar de ajudar um ao outro de pedir rachem misericórdia fidelidade nos ensinar a ser bom isso faz com que a gente alcance a santidade você lembra que Paulo questiona de um espinho da carne eu não sei qual que é o espinho da carne mas eu posso te garantir que isso não tem nada a ver com saúde era algo que Paulo desejava muito tirar da sua vida na qual ele não conseguiu e Yeshua fala pra ele assim a minha graça te basta então o fato de você ter um mandamento mais importante que você quer conseguir alcançá-lo não te impede daquele que você conseguiu você vir a tirar da tua vida isso que eu acho que é persistir esse que é o problema que eu acho que existe ainda na comunidade evangélica eu vou falar assim no mundo cristão o judeu entende que existem mais importâncias de mandamentos pra outros Yeshua fala isso diversas vezes nem tudo que você transgride no mandamento se não for de forma de rebeldia claro mas pelas suas fraquezas vai te condenar tira essa mentalidade da cabeça e aí que eu falo esses pequenos mandamentos eu estou alongando aqui um pouco mais nesse contexto eu vou ter que parar nele que é meio dia se não eu vou deixar de ser britânico vou entrar no brasileiro mesmo mas vocês também não me ajudam mas está gostoso o ensino o lado de separar quer dizer isso é Deus que estabeleceu é Deus aí você me pergunta você falou da questão da tradição eu concordo se você perguntasse nós aqui da congregação guardamos a comida coxa 100% não não guardamos mas nada me impede de fazer que aquilo que está possível a mim eu faça eu faço aquilo que está possível a mim o judeu a comida coxa é o alimento correto não é só botar na mesa e comer para o judeu é o abate do animal é como que o animal está sendo abatido é como o animal derramado o sangue foi feito é qual o local vazio que você está utilizando se você já utilizou uma panela de barro para cozinhar um cação você esquece você botar lá para o judeu ele vai quebrar aquela vazio e vai botar outra mas se você perguntar se essas coisas para o judeu é o mais importante não mas ele faz é lógico que tem judeus e judeus né meu irmão estou te falando assim no geral o judeu faz isso para que nas pequenas coisas ele aprenda a conseguir nas grandes e ele sabe que nas grandes ele vai falhar muitas vezes mas isso não impede de você continuar insistindo nas pequenas então resumindo separação não é um conceito de religião mas um estilo de vida então abrace na tua vida aquilo que lhe é possível eu já contei a história que diversas vezes quando eu fui na casa de uma senhora que ela me serviu a carne de porco e eu em respeito ela fui comer para mim o respeito a um idoso que a Torá também fala para honrá-lo é muito mais importante do que uma comida entender essas importâncias faz você evoluir deixa eu passar para o terceiro Jorge eu vou pular para o terceiro porque o terceiro fumar e beber Jorge você vai entrar numa polêmica tão grande deixa eu quietinho nessa deixa eu quietinho nessa por favor tá a essência do amor próximo eu vou ensinar hoje à noite se você quiser esteja aqui eu vou pular pelo último aqui para eu ser um pouco mais rápido que eu acho que é mais importante nesse momento hoje à noite eu vou falar sobre ler e lerá sobre encontrar a si mesmo para que você possa entender que essa é a essência de você ajudar o seu próximo porque o conceito só bem rapidinho passando pelo terceiro como que diz o mandamento amar o teu próximo como a ti se você não ama a si mesmo como você vai amar o seu próximo se você não consegue se descobrir como que você fará com que o seu próximo consiga se descobrir então o conceito está aqui mas eu vou pular para o quarto para o último conceito compreendendo o julgamento de Deus e a nossa função eu quero que vocês abram as suas bíblias comigo em Gênesis capítulo 18 e aqui eu vou tomar mais dez minutinhos a Flavinha fala não fala de tempo eu vou tentar ser Gênesis 18 16 e 19 diz assim levantando-se aqueles homens dali olharam para a direção de Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar nós vamos ler três textos bem rapidinho de forma sucinta que é Gênesis 18 nós vamos ler Êxodo 32 e nós vamos ler Jonas capítulo 3 três situações muito parecidas no seu contexto mas que duas tiveram situação semelhante e a terceira não e eu quero te ensinar sobre isso como que eu devo agir nos julgamentos de Deus vocês lembram da situação de Sodoma e Gomorra todos vocês né verso 17 diz o Senhor ocultai eu Abraão o que faço visto que Abraão certamente virá ser uma grande poderosa nação e nele serão vendidas todas as famílias da terra pois eu escolhi para ordem aos seus filhos sua casa depois dele para que guarde os meus caminhos do Senhor para que pratique a justiça e o juízo a fim de que o Senhor faça vir Abraão o que acerca dele tem falado disse mais o Senhor o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado vou contar a história para ser mais rápido Deus falou que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra o que que Abraão faz? intercede mas Senhor se ali houver 50 justo mas Senhor se ali houver 45 mas Senhor ali se houver 40 ele vai diminuindo até que chegue a 10 que não tenha ele desiste ele para vamos para o outro texto exo capítulo 32 verso 7 a 14 exo 32 o pecado de bezerro de ouro todo mundo conhece essa história né? julgamento de Deus assim como Sodoma Deus estabelece um julgamento aqui verso 7 então disse o Senhor a Moisés vais, desce porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei e fizeram para si um bezerro de fundição perante ele se inclinaram e lhe ofereceram o sacrifício e disseram são estes ó Israel o teu Deus que te tiraram da terra do Egito disse mais o Senhor a Moisés tenho visto esse povo e é um povo obstinado agora pois deixa-me para que meu furor se acenda contra eles e os consuma então eu farei de ti uma grande nação Moisés porém suplicou intercedeu a Deus e disse ó Senhor porque se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão porque onde dizem os egípcios para o mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra torna-te da ira do teu furor e arrepende deste mal contra o seu povo lembra de Abraão de Isaac de Israel seus servos a qual por ti mesmo juraste e lhe disseste multiplicarei os vossos descendentes como a estrela dos céus e lhe darei toda a terra que lhe tenho dito para que a possuo por herança eternamente então o Senhor retornou do mal que dissera havia de fazer ao seu povo ao seu povo o que que foi? Deus estabelece um julgamento sobre Israel o que que Moisés faz? Responde semelhante a Abraão vamos para Jonas 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 capítulo 3 veio a palavra todo mundo conhece a situação de Nínive Deus manda o juízo sobre Nínive e fala Jonas vai lá Jonas de jeito nenhum queria a situação porque queria que Deus julgasse a situação que Nínive fez para com Israel veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo levanta-te vai a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te dou levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor ora Nínive era uma grande cidade de três dias de jornada no primeiro dia Jonas começou a percorrer a cidade e clamava daqui a quarenta dias Nínive será destruída Deus estabeleceu o julgamento os ninivitas creram em Deus proclamaram em jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor quando a notícia chegou ao rei de Nínive levantou ele foi ao trono tirou de si suas vestes reais cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza então ele fez uma proclamação que divulgou em Nínive o mandado do rei de seus nobres não provem coisa alguma nem homens nem animais nem bois nem ovelhas não como nem bebo água os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco clamarão fortemente a Adonai e se converterão a cada um ao seu mau caminho e da sua violência que há nas suas mãos quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos verso 1 do capítulo 4 mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou o Senhor ó Senhor não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra porque é que me apressei a fugir para Tarsis eu sabia que tu és clemente e misericordioso tardio e nasce grande em amor e que se arrepende do mal eu acho até lindo irmãos eu fico vendo que é uma relação tão íntima tão íntima não é tão íntima porque a gente acha que a sublimação é Deus é assim eu não posso dialogar eu não posso ter uma relação de conversa com Deus e falar assim o meu coração está de uma forma o Senhor fala outra o que eu quero mostrar eu quero mostrar a vocês que quando Deus estabelece um julgamento o papel que você tem não é de ser Deus o papel que você tem e o que Deus espera de você que você seja um homem e uma mulher que interceda pela destruição não ocorra o problema o problema é que nós queremos ser Deus Deus é aquele que é único e tem todas as como que fala no processo todas os processos ou todas as provas para condenar ou inocentar alguém você não tem então o seu papel por não ser Deus não é de falar sim Deus mate sim Deus destrua sim Deus condene sim Deus julga mas é de interceder e orar porque você não é Deus você é humano e eu posso te dizer é isso que Deus espera de você essa obediência cega sem razão Deus não aceita e não quer não aceita e não quer as pessoas acham se Deus falou que a sua família vai ser destruída você fala ah bem feito Deus vai destruir seu homossexual Deus vai destruir seu profano cachaceiro Deus vai te destruir seu adulto não é esse o procedimento que Deus espera de um servo o procedimento de um servo é falar Deus tenha misericórdia do meu irmão tenha misericórdia da minha família tenha misericórdia dessa sociedade porque é isso que Deus espera de você e se Deus não atender e destruir a cidade sirvam da mesma forma essa que é a essência é isso que está a essência de Avraham que Avraham olhou eu sei senhor que eles são injustos mas Deus se tiver dez perdoa-os perdoa e Deus fala meu filho não tem eu tenho todos os processos todas as partes desse processo eu analisei e eu vou ter que julgar aí Avraham como se ele dissesse assim Baruch Hashem faça a tua vontade a minha eu fiz isso também é aprender a torar as pessoas acham que submissão a Deus é assim Deus chega e fala assim eu vou matar o Roberto que Deus queira que isso nunca aconteça que a morte dele seja a morte do santo né morte que agrade a Deus vou matar o Roberto e o Francisco não mate mesmo Deus vai lá mate mesmo Deus mate porque esse cara aí vou dizer me persegue demais essa Flavinha é muito chata Deus ela fica me pedindo para lavar as coisas Deus mate mesmo Flavinha dá para aguentar não vocês estão entendendo irmãos entenda a essência da Torá quando Deus estabelece um julgamento ele não espera que você haja como dele como ele ele espera que você haja como um servo que ama assim como ele ama e que se sua oração foi poderosa e se Deus encontrar nas suas orações os motivos com os quais ele vai perdoar ele vai perdoar Moisés fala assim Senhor lembra das promessas que fizeste Abraão Isaac Jacó e esses méritos foram os méritos que trouxeram a redenção e trouxeram naquele momento o livramento da nação de Israel seja o Moisés seja o Abraão seja o Jonas também porque o Jonas ele é um homem que questionou reclamou se rebelou mas no fim ele fala assim Baruch Hashem eu aceito que tu és Deus eu aceito que tu és Deus já respondi? é tenho prazer no Mato Seu Santo que o Eterno me abençoe que você seja uma intercessão nessa sociedade meu irmão que tanto precisa das nossas orações que você não seja um Deus que julga o teu próximo mas que você olhe para a trave que está em ti que está em mim e que nós sejamos de fato aqueles que vamos nos conhecer para que deixemos as nossas trave para trás e que nós venhamos sim repreender-se a sociedade para que elas não pratiquem mais coisas mas que nós possamos interceder por elas não venhamos julgá-las que o Eterno o abençoe que venha a ti ser graça e que esse Shabat seja muito especial para vocês tá bom? Shabat Shalom para todos